Bom, nesse vídeo eu vou mostrar para vocês uma solução simples, se você quiser uma lâmpada que indique uma lâmpada ou um LED que indique um circuito aberto. O que seria um circuito aberto? Seria, por exemplo, um fusível ou um disjuntor aberto, ou ainda uma chave, um botão, liga-desliga, alguma coisa assim. Então, antes de a gente desenhar um circuito, eu gostaria de explicar como o circuito vai funcionar, para que vocês consigam, a partir do entendimento desse circuito, eventualmente criarem outras ideias. Então, o que eu estou fazendo aqui é para 12 volts, para você fazer, por exemplo, ou experimentar pelo menos, na caixa de fusíveis do teu carro. Então, ali você vai ter o positivo e você vai ter o negativo. Então, do positivo, ele passa por um fusível. Então, aqui eu identifiquei as variáveis. Você pode ter um fusível, você pode ter uma chave, um interruptor, uma chave liga-desliga. Ou você pode ter um disjuntor, não dentro de um carro, naturalmente, mas, por exemplo, na sua casa, você pode ter um disjuntor. Tá bom? Depois disso, depois do fusível, no caso do carro, onde você vai ter um fusível e uma chave, você vai ter o quê? O que é chamado de carga, que é o quê? Que é a resistência, o consumidor da tua eletricidade. Que pode ser uma lâmpada, pode ser um motor, pode ser um circuito ou qualquer outra coisa. Tá legal? Então, antes de eu desenhar o circuito aqui, o que eu gostaria que ficasse bem claro? Você tem, por exemplo, no carro, você tem 12 volts aqui. Tá bom? Vamos dizer que tem um metro de fio aqui. Quanto que você tem aqui na entrada do fusível? 12 volts. Quanto que você tem aqui? 12 volts. Quanto que você tem aqui? 12 volts. Tá bom? Então, daqui até aqui, não existe queda de tensão, independente do comprimento do fio ou do circuito. Tá bom? Se o circuito for bem dimensionado, não tem queda de tensão nenhuma. A tensão da bateria ou do teu fornecedor de energia é a mesma tensão que vai chegar na carga aqui, que é o motor ou a lâmpada. Tá bom? Aqui é o referencial, que é o terra. Daqui até aqui, também, teoricamente, não deve ter queda de tensão nenhuma. Então, os 12 volts, por exemplo, eles têm que estar aqui em relação ao terra que tem que estar aqui. Tá certo? Então, no caso, a gente vai pegar este circuito aqui, como se fosse o circuito que você quer identificar que ele está aberto, ou que o fusível abriu, ou que você interrompeu o fluxo de corrente porque você acionou uma chave ou um disjuntor. Tá legal? Então, baseado no que eu acabei de falar, a tensão que você tem aqui é exatamente a que está aqui, é exatamente a que está aqui, é exatamente a que está aqui. Qual que é a tensão entre esses dois pontos vermelhos que eu coloquei? Se esse circuito estiver fechado, se esse circuito estiver conduzindo energia, vai ser zero. A tensão daqui até aqui é zero, não tem tensão nenhuma. Zero volts. Quanto que está passando de corrente aqui? Aqui está passando a corrente que a carga estiver consumindo, e a carga está aqui. Tá legal? Então, você tem um fluxo de corrente, mas você tem uma tensão zero, uma queda de tensão zero. Tá certo? O que você precisa para conseguir acender uma lâmpada ou alguma coisa? Você precisa ter uma diferença de tensão. Uma lâmpada ou um LED, no caso. Então, o que vai ocasionar uma diferença de tensão aqui? Se esse fusível abrir. Se esse fusível abrir. Ou se você desligar a chave, ou se você desligar o disjuntor. O que acontece? Você vai continuar tendo 12 volts aqui. Você vai continuar tendo 12 volts aqui, que é o VCC. Daqui para cá ele não conseguiu passar. Aqui a resistência ficou muito alta, ficou infinita. Quanto que você vai ter aqui? 12 volts? Não, porque está aberto o circuito. Quanto? 6? Ele está na metade do caminho. Também não, porque ele não tem mais ligação. Quanto que você vai ter aqui? Você vai ter zero. Você vai ter a mesma tensão que aqui. Você não vai ter nada. Não, Tonela, você está errado. Porque aqui tem a carga. A carga tem uma resistência. E essa resistência está limitando a corrente. Não. A resistência é passiva. Ela não vai atuar enquanto não tiver um fluxo de corrente. Se você abrir o circuito, isso daqui está morto. Não significa absolutamente nada. Seja um motor, seja uma lâmpada. Aqui eu estou falando em uma aplicação estritamente automotiva, onde você vai ter um motor elétrico. Onde você vai ter um motor DC. Tá bom? Então, você assume que quando essa chave abrir, você vai ter a mesma tensão que você tem aqui embaixo, ela vai chegar aqui em cima. Ou seja, aqui você vai ter zero e aqui você vai ter os 12 volts, no caso de um carro. Então, agora a gente já tem as duas variáveis. Se o circuito estiver bom, você tem zero de diferença de potencial entre esse ponto e esse ponto. Você não tem nenhuma tensão. Se de repente esse circuito abrir, você vai passar a ter 12 volts aqui em relação ao outro lado do fusível ou do disjuntor ou da chave que você abriu, no caso do carro. Agora já está ficando mais fácil para a gente imaginar alguma coisa. O que dá para você montar aqui? Quer colocar uma lâmpada? Você pode colocar uma lâmpada. Com algumas restrições. Por que algumas restrições? A lâmpada vai consumir uma energia, vai consumir uma corrente elétrica. A corrente elétrica pode ser muito alta, inconveniente para o circuito que você pretende montar. E qualquer circuito indicativo de circuito aberto aqui, ele tem que consumir uma corrente muito menor do que a tua carga original. Tá bom? Então, hoje em dia, já que está tão difundido, você tem que usar um LED. E como é que você vai montar o LED? O símbolo do LED... Meu Deus, essa caneta não funciona. O símbolo do LED é igual ao símbolo do diodo. Tá certo? É igual ao símbolo do diodo. Então, eu vou desenhar ele aqui. Como é que você vai montar? Você vai montar aqui... Eu estou subindo. Uma pequena resistência para ele. Tá bom? E ele vai subir. Em que direção que você vai montar esse LED? Porque o LED vai funcionar igual ao diodo. Tá? O LED é assim. O diodo é assim, a representação do LED é mais ou menos essa, ou com risquinho aqui do lado, ou dentro de uma bolinha. Tá bom? Ou dentro de uma bolinha. Então, como é que você vai montar? Eu já expliquei no outro vídeo que o fluxo de corrente vai do anodo para o catodo. Sempre. Ou seja, o LED só vai acender se a corrente estiver fluindo nesse sentido. Em que sentido a corrente fluiria aqui? No local onde tem o maior potencial de elétrons para o que tem o menor potencial de elétrons. Então, seguramente você pode assumir que a posição certa para você montar o LED é essa. Então, Nela, posso inverter? Posso colocar o diodo aqui embaixo? O LED aqui embaixo? E a resistência em cima? Pode colocar. Tá bom? Como que você vai calcular a resistência? Aí já é um pouquinho mais complicado. Por quê? Porque existe uma variedade enorme de diodos, de LEDs hoje em dia. Então, por exemplo, no circuito que eu vou mostrar para vocês, o que eu imaginei? Eu coloquei uma resistência... Opa! Eu coloquei uma resistência de 1K, tá bom? E um LED comum. Um LED não é de alto brilho ou de alto desempenho. Tá legal? Isso por quê? Porque eu estou ligando em 12 volts. Aí você fala, não, eu quero ligar em 110. Eu quero fazer um circuito diferente que vai indicar que o meu interruptor do botãozinho do meu abajur do Hello Kitty, onde que ele está no escuro, tá bom? E o LED vai ficar aceso para eu achar no escuro. Quando eu tiver um pesadelo, acordar, eu tenho que acender ele rápido. Então, o que você vai fazer lá? Você vai ter que calcular uma resistência para você não queimar o seu LED, tá bom? Então, no caso aqui, por exemplo, se você for fazer um cálculo linear, para 12 volts você tem 1K para um LED de baixo rendimento, para 110 você colocaria um de 10K, tá bom? Se você tem um LED de alto brilho ou de alto rendimento, aí esse valor normalmente vai aumentar. Para 12 volts você vai usar um resistor de 10K e assim por diante. Tá legal? E como é que vai funcionar aqui? A corrente vai vir por aqui, vai conseguir passar pelo LED, vai conseguir passar pelo LED, isso daqui vai restringir a corrente que vai passar pelo LED, de acordo com a tensão que você tiver aqui. E essa resistência, que é a carga, apesar de ser muito maior, para a baixa corrente do LED ela não vai representar quase que perda de corrente nenhuma, tá bom? Ela não vai representar praticamente nada. Então você pode fazer pequenos ajustes aqui, nessa resistência. Ah, Tonela, mas aí vai ficar o tempo todo acesa. Não vai. Por quê? Porque quando você ligar a chave de novo, armar o disjuntor ou trocar o fusível, isso daqui vai virar um curto novamente, tá legal? Isso daqui vai virar um curto novamente, você vai deixar de ter tensão aqui e aqui, tá legal? Então pensem a respeito disso, a aplicação disso daqui é quase que uma série de coisas, você pode colocar uma embaixo do painel do teu carro, você pode colocar uma no botãozinho do abajur, você pode colocar uma em uma série de lugares. Um detalhe, se você estiver lidando com corrente alternada, pouco vai importar a posição do diodo, tá? Aí você não vai precisar se incomodar a posição do catodo e nem do anodo, tá legal? Então para finalizar, Bianca, vamos mostrar nossa mais nova criação aqui. Deixa eu explicar primeiro, fio vermelho positivo de uma bateria que está ali embaixo, fio preto negativo, tá bom? Eu usei um disjuntor, por quê? Para ser mais conveniente do que ficar encaixando e desencaixando um fusível. E eu estou mostrando para vocês, esse é um disjuntor que é usado em instalação elétrica de residências, tá bom? O fio verde que sai aqui é o fio que vai alimentar a nossa carga. Qual que é a carga que eu escolhi? Uma lâmpada, tá bom? E esse fio é o retorno que vai até o negativo, exatamente como mostrado aqui, tá bom? Volta para o circuito, Bianca, vou ligar então, tá bom? Afasta um pouquinho, não precisa mostrar diretamente a lâmpada que eu coloquei atrás da minha mão, tudo bem? Então aqui está o LED, eu coloquei um resistor de 1K ligado após a chave, após o circuito, tá bom? E o diodo está ligado direto no VCC, no 12V, tudo bem? Então o que vai acontecer? No momento em que eu abrir o disjuntor, a corrente vai deixar de fluir por aqui, tá bom? O referencial negativo vai vir por aqui, vai passar pela resistência da lâmpada, tá legal? E vai vir até aqui. Quando ele chegar até aqui, você vai ter um negativo aqui e um positivo aqui. O que será que pode acontecer? Bianca, o LED, tá bom? Está vendo o LED direitinho? Então mostra a lâmpadinha. Desarmei o disjuntor, ou se fosse um interruptor do abajur do Hello Kit, ou se fosse um fusível que tenha aberto no seu carro, o LED acendeu. Ah, eu vou trocar o fusível. Pronto. O LED apagou. Ah, eu vou acionar o botão para acender o abajur. O LED apagou também, tá bom? Aí no escuro. Ah, o botão está aqui, meu Deus, tive um pesadelo. Você vem até aqui e aciona novamente. Tá legal? Ou seja, é um circuito simples ao extremo, tá bom? Mais do que simplesmente desenhar ele na lousa, eu quis explicar por que, o que existe eletricamente por trás dele acender ou não o LED. Tá legal? O consumo aqui, na verdade, vai estar limitado à corrente que estiver circulando. Atenção, 12 volts. Você pode calcular qual que é a... Pela lei de Ohm, você pode calcular de acordo com o resistor que você estiver usando, qual que é o consumo de corrente aqui, que no caso é bem baixo. Tá legal? Então eu espero que eu tenha esclarecido. Essa aqui foi a dúvida de algumas pessoas que inclusive me pediram para fazer o vídeo. Peço uma desculpa pela demora, porque ultimamente a gente está um pouco corrido aqui, mas, enfim, o circuito pode ser usado praticamente como indicador de qualquer situação, tá bom? Ainda que seja uma carga que não esteja diante da... Que você não esteja próximo, por exemplo, uma bomba submersa de um poço ou alguma coisa assim, você consegue saber se ela está acionada ou desacionada com um circuitinho simples como esse daqui, tá bom? Se vocês gostaram, é só clicar no joinha. Muito obrigado por assistirem os meus vídeos e até o próximo.